Eu sou o Thiago, eu sou da Cubos, o Thiago é de Brasil agora, e a gente vai falar sobre as atualizações do React Recents. Ou não, do React Recents. O intervalo que a gente colocou aí era 16.3 até 16.7, no entanto, para que a gente entenda mais as coisas, a gente vai voltar um pouco no que acontece no React 16. Que, basicamente, foi a introdução, foi o Fiber e a introdução do conceito de Async Rendering. O Fiber, para quem não sabe, foi a reescrita do core do React, que foi lançado em setembro de 2017, eu acho, que permitiu, que vem permitindo novas implementações na API do React, que vão, na próxima versão, na 17, possivelmente consolidar o conceito de Async Rendering, que a gente também vai descrever ao longo dos slides. Exatamente. Beleza. Essa aqui é uma ilustração de como é que funciona o algoritmo atual. Pre-Fiber? Como funciona. Ele funciona assim atualmente ainda. Porque as funções do Fiber ainda não foram ativadas completamente. Então, nesse algoritmo aqui de reconciliação, quando você tem um componente e ele precisa ser renderizado e ele precisa ser reconciliado, isso é feito no stack, né? Então, você tem um componente, ele tem um componente filho, tem um componente filho, tem um componente filho, ele vai até lá o final e só depois ele volta e libera o event loop do JavaScript para fazer outra coisa. Então, isso acaba gerando meio que umas travadinhas a depender da ação que você está fazendo e de quão CPU consuming ou de quão IO consuming ela é. E a ideia do Fiber, da Fiber Reconciliation e do Async Rendering é meio que permitir que você faça esse processo de reconciliação barra renderização em chunks, né? Você consiga, estou renderizando, mas tem uma ação que é mais prioritária, vou voltar para cima, vou executar ela e depois eu volto para a renderização normal. Isso é muito útil, por exemplo, você está num input que é alguma coisa de prioridade alta em termos de processamento, você quer estar digitando, você não quer ver a parada travando porque tem outras coisas, outros componentes sendo renderizados, você quer que a sensação seja suave. Então, o Fiber permite exatamente isso, que você, componentes sejam renderizados enquanto outras ações também são priorizadas mutuamente. Isso aqui é um exemplo do Andrew, que é um membro da equipe da Play. Se minha seta conseguir chegar lá, eu vou conseguir dar Play para vocês poderem ver. Se você dar Play aqui não funcionar não, seria uma mágica fantástica. Vamos ver aqui, eu gostaria de aumentar a tela, mas não sei se vai ser possível ou vai. Tá, o tapa está sendo aqui, e tá? Não, foi possível. Ok. Como dá para ver, tipo, ele foi um pouco apressado o rapaz aqui do vídeo, mas a gente vai, a gente vai voltar aqui, porque tá com pressa. Aqui, ó. Primeiro a gente vai mostrar a renderização como acontece hoje, a renderização de ciclo. O ciclo aí em cima, ele meio que trava, sei lá o que é quadrado, é porque é um load, deveria ser um ciclo. Ele veio para quebrar paradigmas, não só de implementação, mas enquanto o render está ligado, você perceba que a renderização não trava, e o quadrado lá em cima, ele continua girando, porque as ações foram executadas em concorrência. Tá, não preciso pausar isso. Bom, a gente vai começar agora com o React 16.3, depois da contextualização aqui de Dibufa. E, tá, a primeira parte, e a parte mais importante do patch 16.3, é a API de contexto, que antes era uma API experimental, que era usada por outras bibliotecas, algumas bibliotecas como Redux, como Mobex, e ela serve basicamente para manusear estado global, ou seja, para permitir passagem de dados, de estado, sem que você precise descer toda a árvore do React para que esse estado chegue lá. Ou seja, ela permite você concentrar esses dados em um local e pegar exatamente onde você quer, sem precisar. É, por exemplo, você tem um componente, tem tipo um zilhão de componentes filhos, se você ficar passando de próprio em próprio, em próprio, em próprio, vai dar um trabalhão. Mas isso aqui é para ser usado com sabedoria para coisas de estado global mesmo, tipo tema, sei lá, idioma, ou coisas, usuário logado e qual que é a seção dele. Não é meio que para ser usado de forma displicente. Ou como as APIs de gerenciamento do estado global fazem, que é gerenciando o estado global de toda a sua aplicação. Recentemente, se eu não me engano, o Redux já mudou a API de contexto que ele usava internamente para essa, que é a versão mais nova. Antigamente ele usava experimental, que o React não deixava, não recomendava que as pessoas comuns usem. Espera aí, poxa, se desculpa dar o melhor fit da nossa talk, que é esse negocinho aqui maravilhoso, que está azul no código, olha isso. Fantástico. Então, está aqui explicando? Tá, nesse exemplo aqui, a gente tem a criação do contexto, né? A sintaxe é React Create Context e a gente vai ter a estrutura é criar contexto, o Tave Provider e o Frame Button e aqui a aplicação. No caso aqui, isso aqui a gente vai criar um provedor do contexto e isso aqui um consumidor do contexto. Geralmente você vai colocar esse provedor ali sobre toda a sua aplicação para que você possa consumir exatamente o que você quer. Exatamente, eu vou lá no final, eu deveria ter feito o contrário. Aqui o app final vai ser esse, vai ser o componente Frame Provider e dentro o Frame Add Button. Fantástico inglês. Aqui a gente tem a criação do contexto, aqui a gente tem a criação do provedor, né? Como é que ele funciona? Você pegou a instância, o componente criado pelo Frame Context e dentro dele vai ter a propriedade Provider, que é um componente no qual você pode passar o value, que é o valor do contexto, o que você quer propagar para baixo. E a partir disso você vai usar o consumer para pegar esse valor propagado para baixo. Então aqui, a sintaxe é o componente que o consumer, ele vai retornar, ele vai receber uma função na qual você pode pegar o valor que, esse fim aqui é exatamente o valor que você passou ali em value. Então a partir disso você consegue capturar em um componente bem abaixo o valor que foi determinado lá em cima. É isso. Agora a gente vai entrar em Create Ref, que é a nova forma que o React 16.3 trouxe para criar referências, ou seja, antes a gente era acostumado a passar refs e ter refs dessa maneira com callbacks, ou seja, como você pode ver ali, deixa eu ver se vai destacar. Olha isso. A gente tem um callback aqui, que o input me dá uma referência e eu coloco essa referência em uma variável que está dentro da minha classe. E isso era meio confuso, não era tão clara a sintaxe, não era tão interessante. E a API do Create Ref, né, do React 16.3 criou uma forma muito mais fácil de fazer isso, que é essa sintaxe aqui, que você cria a referência antes, você cria no construtor da sua classe que vai usar essa referência, ou como você pode ver ali logo no início, que é a mesma coisa. Tem. Claro que tem zoom. E aqui a gente referencia essa ref que a gente criou e a gente pode acessar, deixa eu ver se vai para o current, a gente pode acessar a referência daquele componente do qual recebe o ref criado dentro do current, desse input ref, e fazer o que a gente quer. Aqui a gente tem um exemplo com focos, que é um caso clássico, tipo, você quer fazer uma ação, por exemplo, você tem um formulário e você adiciona algo e você quer que depois que o formulário é adicionado, o input receba o foco de novo para que o cara continue preenchendo o formulário. Dá para usar para modal também? Usa para modal ou para forma? Não, dá para usar para qualquer coisa que você vai pegar referência. É, tipo, talvez eu não tenha entendido a pergunta. É, tipo, no caso, porque no modal é sempre complicado, né, de você renderiza alguma coisa, você tem que pegar esse valor e adicionar uma lista que está atrás. Aí, se você puder salvar essa referência de uma forma. Sim, sim. Sim, pode ser usado. No entanto, é sempre desaconselhado usar ref. Sempre que você puder fazer sem ref, faça sem ref. Exatamente. Porque você está pegando a referência do elemento dom, diretamente, e não é interessante você ficar manipulando. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, a gente está dando foco no input. Não existe outro jeito de fazer isso. Então, passa usando o RAP. Se tiver outro jeito, eu prefiro usar, porque os fluxos ficam mais fáceis de serem entendidos. Se você for ler o código. Eu acho que para modal é mais interessante você iniciar o estado localmente mesmo. Você colocar ali um condicional para saber se o modal vai ser renderizado ou não. Eu acho que é mais simples. Caso, o RAP agora só atribui, ele não recebe o caso alto. Ainda pode perceber. Só que a responsabilidade de passar o valor deixa de ser do input, que era o componente que vai ser referenciado e passa-se da classe que está sobre ele. Exatamente. Moste ford agora que é. E aí também foi implementado isso no ford-ref, que basicamente permite que você, por exemplo, hoje em dia tem muitos componentes que são wrapados em outras coisas. Você tem o input, mas o input tem uma caralhada de coisa que encapsula ele. E quando você quer pegar a ref, você eventualmente vai querer pegar a ref do input em si, e não a ref do elemento que está encapsulando ele. E daí foi com isso em mente que eles implementaram a API do ford-ref, que permite que você... Ele vai receber uma função que um dos argumentos é ref, para o qual você vai passar para o componente que está dentro, que você quer expor mais diretamente. Então, por exemplo, aqui, esse fence input ref, quando você faz o fence input ref, esse ref aí, ele está sendo o ref do input. Por exemplo, se tivesse uma div aqui ao redor, não seria a referência desse elemento, e sim a referência do elemento ao qual você disse que é para ser referenciado. Um caso clássico é quando você tem biblioteca de componentes, por exemplo, você já deve ter usado uma TGY, por exemplo. E, sei lá, você tem um text input no TGY, só que esse text input não é só um input, ele é um monte de coisa ali, só que às vezes você quer fazer um foco, por exemplo, você quer referenciar um input do dom que está dentro dele, e você quer fazer ele ser focado. Se ele for implementado dessa forma, facilita bastante você fazer isso, ficar mais direto. Essa é a ideia. A gente não usou o nosso zoomzinho direito dessa mesa. Agora a gente vai falar um pouco sobre os novos life cycles que vieram junto com o React 16.3. É importante ver que o React já está depreciando aos poucos, avisando a vocês, a nós, no caso, desenvolvedores, que a gente deve deixar de usar os life cycles antigos e mais comuns, que eram componentes de mod, componentes de update, componentes de reciclops, devido à futura implementação do concurrent render, né? O Gil falou assim que render, mas já é nomeado para o concurrent render, e esses life cycles não vão ser mais úteis, não vão ser mais factíveis no contexto de concorrência. A ideia é que eles sejam depreciados com o tempo, mas acredito que até na própria versão 17 ainda vão funcionar o componentes de reciclops, componentes de reciclops, componentes de reciclops com o safe na frente. Então, vamos falar dos novos, que são o get their, eu não sei pronunciar isso. Derived state from props? Eu tentei. Get snapshot before update. E aqui, tá, deixa eu só dar uma contextualização. O get their event state from props vai meio que cumprir o papel que o componente reciclops cumpria. A intenção é que ele seja sem efeitos colaterais, que seja uma função pura dessa vez. Parte da decisão de descontinuar esses life cycles é por conta de uso incorreto da comunidade deles, que faziam e colocavam coisas dentro deles que não deveriam ser colocadas. Então, falando primeiro do get their, by state from props, ele vem do componente reciclops e ele vai ter meio que um papel parecido. E a diferença é que antes, no componente reciclops, você recebia as propriedades, você fazia o... Manejava as propriedades e daí você chamava site state pra decidir qual que era seu novo estado. E agora o get their, by state from props vai retornar o novo estado. Então, basicamente, essa é a mudança. Lembrando que ele tem uso raro, o pessoal do get não é como é que você usa ele com frequência. E o uso específico dele é geralmente quando você tem que estar atualizando o seu estado de acordo com a mudança da prop que vem pra você com o frequs. Ou ele dá um exemplo de transition lá. A coisa mais chata do get, que era você precisava de um estado que dependia das props e aí você precisava chamar uma... Duplicar a lógica no componente didmount e no componente reciclops. Exatamente. Você dividia essa lógica em dois lugares. Ele é chamado todas as vezes. Ele é chamado todas as vezes. É importante. O componente reciclops só era chamado... Não é chamado na primeira... Na montagem do componente, só nas próximas alterações. E não é o caso desse aqui que é chamado, inclusive, durante a montagem do componente. E eu ignorei completamente o uso. E o get snapshot before update foi uma coisa... Foi implementado pra suprir demandas pouco raras de uso. Porque, por exemplo, a gente vai pra agora um modelo com a sync rendering que o componente pode começar a montar. Então, o wheel mount pode ser chamado. E, por exemplo, você pegou o valor do scroll quando o componente tava pra ser montado. E aí o componente deixou de ser montado porque foi subir a stack e jogou aquilo fora e vai fazer o processo de novo. Então, nesse intervalo é possível que você pegue informações atrasadas. Então, eles implementaram esse lifecycle pra permitir que você pegue a informação imediatamente antes da renderização. do commit, né? Porque tem render phase, commit phase. A commit é quando a mudança que foi verificada vai mudar na DOM do seu navegador. Então, esse lifecycle serve pra pegar o estado exatamente... Ele é chamado exatamente antes do render. Então, se você... E o valor dele é retornado como terceiro argumento do componente de gemount. Esse exemplo aqui, ele mostra um cara que quer pegar a posição do scroll antes da mudança ser feita. Então, ele usa o get snapshot before update pra pegar a posição do scroll, retorna e aí ele consegue pegar a posição do scroll antes através do terceiro argumento do componente de update e a partir disso definir pra posição que ele tava antes. Então, esse é um dos raríssimos casos de uso em que isso se justifica, tá? Falando em strict mode, foi mais um lançamento do IAC 16.3 já pensando no futuro. É um componente que você normalmente vai colocar sobre sua árvore inteira que é já... É um componente que vai te avisar, que vai reclamar quando você usar métodos ou life cycles que não sejam mais recomendados pro futuro do IAC. Então, é um componente de boa prática aí que você vai colocar na sua árvore e ele vai avisar toda vez que você for chamar componente de remount lá, ousadamente, ele vai falar não, tá errado. Deixa de fazer isso. E tá, é super simples. Ele não renderiza UI nenhuma. Enfim, ele é um componente aí. Tá, a gente vai falar do 16.4 que não tem muita coisa, é aquele patch meio... Sim, tem outra coisa, não. Hein? Tem bug fix. Ninguém liga pra bug fix, né? Tem bug fix lá, você põe... Pointer... Ok. 20 anos. E não pensaram isso aqui. Tá. Na versão 16.4, eles implementaram o suporte pra Pointer Events, que é basicamente uma... um tipo de evento que agrupa ações relativas a eventos de ponteiro. Por exemplo, mouse, caneta, click... Um pointer dá um pointer. Exatamente. Então, é basicamente isso. E o bug fix pra get the right derived state from props é que ele não estava sendo chamado... Na 16.3, ele não estava sendo chamado quando o state mudava. Só quando o props mudava. E daí eles entenderam que o get the right derived state from props deveria ser chamado também quando o estado mudava. Foi essa a mudança que foi feita. Isso aí é papel da atenção. Lembrando que o... Lembrando que os Pointer Events estão no React Room. Então, se você usar essa atualização do React com o React Native, por exemplo, isso não vai servir pra você. Agora, o React 16.5, que também não teve mudanças, acréscimos muito grandes. Mas ele teve um acréscimo em específico que é excelente. Só foi esse, não? Ah, não. O 16.5 teve mais coisa. Ó, desceu o nosso bug aqui ao vivo. Ah, tá. UI, mas é isso aí. O 16.5 só teve... Ah, um spoiler aqui. Só teve o Profiler, né? Tá aqui. Só teve o Profiler, que é uma ferramenta da DevTools do React pra ajudar você a encontrar gargalos de performance. Se você usar uma aplicação do React a partir do 16.5, você for lá no DevTools, facilmente você vai ver, vai clicar no Profiler e vai... Toda a renderização vai ser mostrada dessa maneira aí que você vai conseguir ver quais seus componentes estão levando muito tempo, estão tendo uma renderização muito crítica aí que tá travando a performance e você vai conseguir achar o problema rapidinho e resolver. Então, é mais pra experiência do desenvolvedor mesmo. É interessante. E agora a 16.6? E agora a 16.6? O spoiler foi... Aconteceu aqui. Caramba, tá zoado. Tá, tá zoado, mas acontece, né? Coisas que acontecem em calça. Tem algum erro. É, deve ter. Ah, isso aqui são as noots, tá vendo? Apareceu as noots que não queríamos que aparecessem. Tá, é... Uma das... Não, pode falar. Tá bom. Uma das atualizações do React16 é a adição do ReactMem, que é uma maneira de você implementar pure component e componentes de funções, né? Componentes funcionais. Então, você vai ter um componente que só vai atualizar se as props deles mudarem, se forem diferentes do último valor que você mandar pra ele. Então, basicamente, é isso. Você só coloca em volta do seu componente o ReactMemore e ele vai... Só vai renderizar se as props mudarem. É bem simples. A gente vai ver mais à frente, mas com o ReactHooks, o React está tomando uma direção muito mais em direção a funções do que a classe. Então, essa foi uma das modificações que mostram, mais uma vez, essa tomada de caminho. Era bastante chato, porque às vezes só queria melhorar a performance de alguma forma ali, só que seu componente não tinha estado e você tinha que transformar em uma classe pra lidar com isso. Era bem chato e isso facilita bastante. Tá. CodeSplitSuspense é... Suspense, talvez. É uma das primeiras teachers que tratam a SyncHandering de forma mais visual. Porque você... Deixa eu só explicar como funciona. Aqui, a gente tem um componente de suspensa, a gente tem um outro componente, vamos supor que você tenha o seu componente que você quer carregar. Peraí, todo mundo sabe o que é o SplitHandering? Ok. Então, CodeSplitting. CodeSplitting. CodeSplitting é quando você tem sua aplicação React. É um bundle, né? É um código grandão. E daí você quer otimizar a experiência e você quer separar eles em chunks. Então, você pega parte do seu código, coloca em um arquivo separado e você vai carregar ele quando o usuário precisar disso. Como a gente trabalha com componentes e, geralmente, cada componente é um arquivo e serve muito fácil de fazer com React. Tipo, geralmente, você coloca no conjunto os componentes das suas rotas. Ou seja, um bundle que você carregaria de ligar lá, um mag e meio, só vai ser carregado os pedacinhos dele cada vez que o cara for na rota ali específica e o carregamento inicial, principalmente, vai ser muito melhor que ele, muito mais alto. Então, é para isso que serve o CodeSplitting. Tá. E daí, o React implementou uma sintaxe para facilitar essa prática, que consiste de usar o Lazy ali e o componente Suspense. Então, no caso, você vai wrapar o seu componente que você está querendo carregar de forma preguiçosa usando o Lazy e você vai poder colocar ele direto no seu retorno para renderização. Porém, você vai encapsular isso com um componente chamado Suspense, que ele vai fazer o quê? Ele tem uma propriedade chamada Fallback no qual você vai dizer enquanto isso não carregou, o que é que eu mostro? Então, basicamente, o que está acontecendo ali? A gente tem um componente OtherComponent que ainda está sendo carregado e enquanto ele não é carregado, a gente usa o conteúdo da propriedade Fallback para dizer o que a gente vai mostrar nesse estado intermediário. Lembrando que, se não me engano, dá para você usar isso não necessariamente com Lazy Load, mas se o componente faz algum tipo de carregamento, faz FAT em alguma coisa que você colocaria. Ainda não. Ainda não? Nessa relação? Não, ainda não. Enfim, já está? Já está? A gente está na parte do Lazy Mode. Pronto, aí a gente não espera a gente tem que subir para baixar o Fallback. Pronto. Que é o que faz mais o Max Suspense. Não, para API não. Você não pode... Não existe API, dá para você fazer. Você pode dar tudo, então. É, você pode fazer. É uma citação horrorosa, inclusive. Não existe API para o usuário final fazer isso, mas existem jeitos de fazer isso. Vai chegar lá. Vai ser muito fácil colocar a espinha. Diz o Andrew que até o final do ano se pá. Mas não coloque a espinha em tudo. Eu posso colocar o componente ali no Fallback? Pode colocar. Essa é a ideia. Ali é onde você colocaria o spinner enquanto o seu bundle é baixado. Vai colocar, inclusive, aqueles negócios que você vai carregar o YouTube, por exemplo, aí, antes de carregar os vídeos, ele mostra a memória. Isso, é perfeito para isso. Você pode fazer isso com imagens. A gente vai poder fazer isso com imagens também. Então, você vai poder fazer, colocar esqueletons, tipo, aquele textinho cinza antes de aparecer o texto. Uma imagem com baixa qualidade antes de aparecer uma imagem com alta qualidade. Enfim, vai ser prática mais comum depois disso aí. Aqui, atualmente, eles implementaram a API para o usuário para fazer, carregar componentes, fazer code split. mas, desde abril, na GS Conf, febril, o Dan já estava mostrando isso sendo feito com chamadas da API, então, com qualquer coisa que fosse assim, exatamente. totalmente. Schedule. Schedule, Sim. Inclusive, veja o as fotos. É isso, essa foi que o Henry falou que até o final do ano eles queriam, não, tinha que ter duas, né, React Cache. Schedule e React Cache. Repartir de browser, já, tipo, olha, para entrar, para todos os browser comentar, para você dizer, eu não lembro mais. o Google Web tem lá, e o Google está trabalhando com os frameworks para poder fazer uma page Schedule e para poder colocar esse, 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 esse peso no browser em vez da linha. Sim. Porque é mais fácil para o browser fazer. Mas isso não vai ser tão cedo, porque é o erro. Ok. É, a gente sabe, né, gente. É, e tem essa outra feature que é o context type que a galera estava reclamando muito depois que lançou a nova API de contexto que ela era pouco otimizada, por assim dizer, para uso em classe. Então, eles lançaram a possibilidade de você determinar dentro da classe um, através da, da propriedade context type qual que é o contexto que aquela classe acessaria. Então, aqui, você determina que o context type é igual ao my context que foi determinado aqui e a partir disso você consegue acessar o context através de descontext. é a única coisa de classes componentes que é mais importante. Não é, porque não é otimizado a classe. Você tem que ter um pouco de força, mas... Na verdade, não é que não é otimizado. O uso é mais complicado, né? Tipo, você teria que usar, encapsular a sua classe com... e usar reader props. Exatamente. Você... Eu acho que não otimizado é mais sobre eles poderem aproveitar features que as classes proveem, tipo variáveis estáticas, que as funções não proveem para poder fazer esse tipo de coisa que eles não tinham feito ainda, entendeu? Tipo, a mesma coisa que você faz no function component que é colocar um render aí em cima que vai gerar um render próprio para você renderizar o seu componente pegando do contexto, você ia ter que fazer na classe, sendo que você pode fazer dessa forma com o static que eles implementaram aí e fica mais fácil de pegar o contexto. A única coisa de componentes de classe que é mais bonito que é componentes de função. A gente vai falar da parte mais legal de todas, que é o Zooks, que é a atualização do IEC 16.7 que ainda está no alpha, ainda está sendo discutido no RFC lá no repositório do IEC no GitHub. E, tá, pode passar para mostrar o nosso gif maravilhoso. Eu nem tinha visto isso ainda. Esse é bom, esse se aprovou? Tá ótimo. Acarece a cada dos desenvolvedores do IEC quando viram o lançamento dos hooks. Por quê? A gente vai mostrar agora um pouquinho do porquê isso. A gente sabe que os class components têm diversos problemas. Um dos problemas é que é muito verboso, é muito chato escrever classe e, tipo, você escreve um monte de coisa, às vezes, para renderizar algo muito pequeno. Tem um problema também que não é um problema, mas quando a gente quer compartilhar alguma lógica de estado, ou seja, quando a gente faz rocks, quando a gente faz renderer para gerar render props, é meio, não é muito legal, não é muito bonito a forma como você faz isso para compartilhar esse estado. Você tem que gerar um componente fora de tudo que é responsável só por passar comportamento, não passar nada de construção de DOM, nem nada. Não que seja necessariamente feio, mas é meio tricky. Você tem que botar uma função, fazer uma função e tornar uma classe, etc. No Yachting 15 tinha um conceito de mix-ins que fazia meio que isso e daí foi tirado porque consideraram que os efeitos positivos, os efeitos negativos eram maiores que os positivos. E daí, no 16, agora a gente vem usando high-order components para resolver esse problema, resolver de certa forma e agora a proposta é outra, é com componentes funcionais e reusando... Tudo bem, claro. E reusando a lógica através desse conceito que chamam aqui de hooks. Tá, outro problema também é que às vezes quando o seu componente é muito grande, muito complexo e você tem o uso de milhares de life cycles, você tem um monte de chamada de side effect e que às vezes fica muito complexo de você entender algum problema que acontece no seu componente porque você não sabe se foi num side effect se foi num outro, qual foi o caso que aconteceu, se foi dentro de uma função que side effect chama, que o life cycle chama, enfim, fica complexo, não fica fácil, não fica direto de você identificar esses problemas no ITG, apontaram para mim. Tá, e essa é a solução que o React deu, a gente tem um componente maravilhoso aqui. E basicamente a proposta dos hooks é fazer, eu não sei exatamente o que significa book, mas eles, o que o ITG dessa forma, oi? É, sim, é gancho, mas gancho também não significa nada. O que eles falam é que a proposta dos hooks é para fazer, para você, hook into as features do React, ou seja, para você se prender às features do React de uma outra forma, isso é muito difícil. Enfim, essa é a forma de você renderizar e fazer um componente com estado de forma funcional, ou seja, abdicando das classes daqueles, todos aqueles problemas de troca de contexto que tinha, você jogar uma função para o componente de baixo e dizer que o this era undefined, stick da bind, etc., porque realmente troca de contexto causa isso. E, para as components, as classes do JavaScript não são classes de verdade, então, elas são um syntax sugar para a elança de protótipo, então, acontece a mesma coisa que acontece com o function, que é quando você gera um bits próprio, por isso gera todos aqueles problemas. Essa é a solução do time do React para isso, e é uma solução muito simples, se vocês observarem aqui, ele faz um, eu preciso da setinha, né, se a setinha aparecer aqui eu vou conseguir mostrar. Enfim, o Digouf é melhor nisso, melhor em conduzir trackpads. Achei. Pronto. Entendi. Achei. Beleza. Ali a gente tem o useState, onde a gente passa o valor, que será o valor inicial do estado do nosso componente, e, é, a parte mais interessante é que ele gera um array com dois elementos, um é o estado que você acabou de gerar, ou seja, isso possibilita que você faça a array destruct e dê o nome exatamente que você quer ao seu estado. Observe que se você colocasse useState 5 ali, e como é que você ia definir o nome exatamente do seu estado, sendo que você só passou o valor para o useState. Essa é a forma que você consegue definir em tempo real o nome do estado, já passando o valor para ele, enfim. E você recebe também uma função, que é a função que recebe um valor para colocar nesse estado. Ou seja, é bastante simples vocês verem aqui como é que funciona a implementação. Tem uma div aqui, dizendo quantas vezes os hooks são melhores do que as classes. Foi esse o texto que eu dou a prova? Não, foi a criatividade minha. Se você clicar no botão, ele vai dar um setCount, ou seja, ele vai usar a variável que seta o estado, vai pegar o estado atual, que é o count, que a gente recebeu aqui do useState, e colocar mais um. Então, seria basicamente o que a gente faria no useState, pegaria o estado, incrementaria, enfim, essa é a forma. Esse estado aí também pode ser um objeto, então você pode ligar da mesma forma que você lida com o state, e você também pode ter infinitos useState dentro de uma função. Exatamente. E é muito engraçado a forma como o React, o time do React resolveu isso, porque eles usam a ordem. A ordem que o useState foi chamado para saber qual que é o valor que aquele useState tem. então isso gera uma restrição, e o useState tem que estar sempre no nível mais alto da função. Você não pode colocar ele dentro de um condicional, porque senão ele vai quebrar, porque ele não vai saber a ordem em que os useState foram instanciados. Ele depende diretamente da ordem. Isso, se vocês perceberem aí, o estado, ele não está nada atrelado aos componentes, necessariamente. Então, é um, dessa forma, eles também possibilitaram você criar estado, não necessariamente para um componente. ter que criar estado para uma função apenas, que tem apenas comportamento, mas que não precisa ter um componente. Ou seja, aquele problema que a gente citou lá sobre, sobre, hox e endeprops, fica muito mais fácil de resolver com o Lux, na maioria dos casos. A gente trouxe aqui algumas coisas extras, algumas maravilhas extras que os React Lux vão trazer. O time do React é um time muito preocupado com a galera que desenvolve, então eles sempre tentam não dar break-in-change, sempre quando eles vão dar break-in-change, eles avisam anos antes, se você quebrar a sua aplicação, pelo amor de Deus. A gente tem menos verbosidade, ou seja, para escrever o código com função, é muito menor do que escrever o código com classe. E tem um bônus ali que é a transpilação. É interessante mostrar, se eu conseguir mostrar aqui. Você vai fazer o quê? Eu vou conseguir mostrar, eu vou conseguir botar essa aba ali. Você acha? Não, eu acho que é melhor você manusear isso aqui. Aqui, pronto. Tá bom. Nossa senhora. Ok. Você tem que arrastar para fora. Arrastar para fora. Vou conseguir. Nossa, o que ele fez comigo agora? Fique à vontade. Window shift o quê? Isso, middle shift. Pronto. Pronto. Não é uma classe transpilada aí. Pronto. Olha só que maravilha. Aqui a gente tem um componente de classe nojento. Eita, rapaz. O que eu clicou aí? Que pena. Que pena, que pena. Vamos tentar. Vai, divulga. É porque não vai funcionar. Sabe por quê? Porque para fazer o sharing, a gente deu o sharing da aba da apresentação. A galera... Olha o overhead. Agora, foi? Foi, não? Eu estou triste, Luciano. Estou triste. Bom, a gente faz o share da outra pele. Era para ser rápido isso aí, mas a gente vai... Vai sendo o aplicativo fantástico. Foi? Foi, olha só. Pronto. Aqui a gente tem um componente, um class component transpilado. Ou seja, geralmente a gente pega o nosso componente ou nossa aplicação e a gente transpila para esse assim, para ficar mais acesivo ou às vezes até abaixo disso. E aqui a gente pode ver como é que funciona a transpilação de um class component no React. É um componente com um estado, um componente nojento. pode dar zoom? Vou conseguir. Consegui. Ah, pode ficar aqui. Ah, maravilhoso. Babel, editor do Babel. Pronto. Aí. Beleza, aqui a gente pode ver como é que ficou, né? Ficou pequeno. Eu achei pequeno. Bem pequeno aqui, um componente de 10 linhas virou 55. Eu achei bem pequeno. Tá? E agora a gente vai ter que fazer todo aquele trabalho que o Luciano pediu para fazer de novo que eu quero mostrar como é que fica a transpilação com componentes funcionais. Se eu conseguir. E vai de rosto. De rosto é muito melhor do que o Luciano. Vai de rosto. Respirou, mas... É assim mesmo. Já estou acostumado. É, eu não consigo nem achar nenhum custo nesse inferno. Olha aí. Achou. A dificuldade da apresentação não é só olhar para o público. É esse aqui, amigo. É esse? É esse. Você vai para lá. Beleza. Daí a gente volta. Nossa, já está limpo. Já está limpo. Calma. Mas eu preciso agora atender o desejo de Luciano. É, vamos lá. Jesus, onde é que ficou isso? Nossa, ele está ali mesmo. Volte lá. Eu não sei onde é que está. Tá bom. É no outro mesmo. Tá bom, eu vou tentar. Só para mostrar isso aqui, gente. Não, deixa o Luciano ver. É, Luciano. É, Luciano. É, olha, as pessoas... É uma pena que você tem de não ter vindo aqui e compartilhar espaço com a gente. Alguma perna você tem que ter. Tá. Aqui é como a gente escreve o nosso componente funcional com o useState. Fica tão simples. A transpiração não é tão bonita ainda, mas observe que ele tem apenas 23 linhas diante das 55 linhas do class component. e a gente sabe que isso quando você tem milhares de componentes na sua aplicação vai ser bem custoso. Então, é uma vantagem aí que a galera não contou tanto, mas é uma vantagem interessante. Fantástico isso. Como é que eu volto para a minha aplicação? Aí, agora é outra missão. Tá bom. Toda dia é uma missão diferente. É aqui que está o... O Google Hangouts? Rapaz, eu aprendi a fazer isso aqui. Bora, pode. Fazer aqui. Pronto. Fantástico. Aí, volta lá. Ajuda a Luciano. Luciano... 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 E, como eu falei, a gente tem facilidade de compartilhar a lógica e componentes. Tá. Eu vou mostrar aqui um pouco dos principais hooks, que são os hooks que o próprio time do React trata como os principais, ou seja, os que vocês vão usar o tempo todo. A gente já viu o useState, que basicamente replica a funcionalidade de um state só capitulando, o React tem a intenção de implementar hooks para suprir a necessidade de tudo que tem em um class component. Então, acredito que até o ano que vem vai ter hook para você fazer absolutamente o que você quiser que um class component te permite. Esses aqui, os que já estão disponíveis já vão fazer quase tudo. Eu, sinceramente, eu não sei o que dá para fazer. É só aqueles casos específicos de lifecycle ali que fica complexo de fazer. Mas aqui o useState basicamente implementa a possibilidade de você possibilita você usar estado dentro de um componente funcional, que é esse caso aqui. É. Parece que tem exemplo dos outros. Ah, tem. Tem o useEffect, porque... Tem o useEffect e permite que você tenha... é... sideEffects nos componentes funcionais. Mas ele substitui qual? Ele substitui, na verdade... Componente Will... Na verdade, ele substitui todos os lifecycles, só que de uma forma diferente. Diferente. É... Observe que você passa uma função para ele e... e... essa função que você passa também tem um retorno que é uma outra função. Tá? O que significa que a função que você passou para ele executar vai ser uma função que vai sempre ser chamada na medida que... Esse aqui é basicamente o componente de mount mais componente de update mais componente Will on mount. Exatamente. E também tem um show de componente update embutido aí nele, porque você pode passar um último parâmetro para ele, que é o... É, é isso mesmo. Você pode passar para ele o array, que é das propriedades que você quer, que ele julgue se vai atualizar ou não de acordo com a variação delas. É como se fosse você implementar um pure componentzinho ali. Ah, um show de componente update é a melhor forma de resolver isso. Só para tentar fazer um link com os life cycles atuais, você tem aqui user effect. Aí isso aqui vai ser chamado como se fosse um componente de mount, ou seja, quando o componente montou, isso aqui vai ser chamado e vai ser chamado também como quando o componente for atualizou. O componente de update. Essa linha aqui. A função que ele... Essa função retorna vai ser chamada no componente wheel amount. Então, a gente tem componente de mount, componente de update, ou componente wheel amount. Aqui, e aqui, o user effect recebe dois argumentos. O primeiro é essa função que a gente está vendo aqui, e o segundo aqui poderia ser um array dos valores que irão causar o efeito para ser chamado de novo. Então, o segundo argumento que está aqui que a gente não notou e para a gente permitiria que você seja o componente shoot. Deixa eu usar a feature do zoom aqui que é maravilhosa. Tá bom. É, é verdade. Sim, nossa, acho que dá para encaixar quase todos os life cycles aí. Dá para encaixar. Já tem uma técnica customizada de bugs implementa todos. É tipo, use all life cycles. Pá. Use all life cycles. É, é, observe que nesse caso a gente não passou nenhum array, então ele só vai executar na criação do componente e na desmontagem do componente. Desmontagem existe, não sei. Eles chamam essa função que você retorna da função que você passa de cleanup, que é a função de cleanup, ou seja, geralmente usadas para apagar coisas que você fez na instância da função ali. Então, aqui é um caso clássico, né? Tipo, às vezes você tem que, quando você abre uma página na sua aplicação, você quer que naquele momento que você está com a página, ele fique escutando eventos ali, aleatórios. Por exemplo, eu já fiz uma vez que numa página específica quando o cara entrava, quando ele apertava Ctrl F na página, ao invés de eu abrir a pesquisa do browser, ele ia para um input, onde o cara ia digitar a mesma coisa, só que ao invés de abrir o input do browser, ele ia cair no input dentro da aplicação, onde ele ia pesquisar uma coisa dentro da aplicação. Aí, nesse caso aí, é porque esse efeito, se a gente não coloca nada aqui como segundo argumento, vai ser chamado toda vez, vai ficar sendo chamado toda hora. Então, você seria, iria dar subscribe no evento do key, do teclado, a toda hora. tem uma pergunta no momento que o Victor vai me tirar agora. Victor, quando eu não passo a rei, ele reenderiza toda vez ou ele reenderiza uma vez só? Toda vez. Quando eu passo a rei vazio, que é uma vez só, certo? Exatamente. Pronto. Tem essa confusão aí. se a gente muda alguma coisa, ele vai reender. Não tem nada. Nada vai mudar, exatamente. Pronto. Espero que tenha ficado claro. Tá. O outro componente tratado como principal, o outro hook tratado como principal é o NewsContext. A gente já viu a Context API em ação aqui, o que eu mostro, como é que ela funciona. E aqui, tem um exemplo, que a gente tem um provider que está provendo um valor, que é um número, apenas. só que ao invés da gente no nosso componente colocar o nosso componente sobre o render, que expor uma render prop para a gente mostrar, a gente pode usar apenas o NewsContext ali e a gente não vai criar aquela chuva de componentes, que é um dos maiores problemas também quando você está debulgando o seu código. Você tem muito rock em cima, muito render prop em cima, até que você chegue na lógica que importa para você. É muito chato. E os hooks também fogem bastante disso, ajudam bastante nisso. Aqui a gente tem um monte de hooks adicionais que eu não vou falar sobre todos, mas um dos mais importantes é o UserReducer e o UserRef. O UserReducer é... O UserMem também é legal. É, o UserMem também é legal. O UserReducer é para... Basicamente, ele faz o que o UserStage faz, só que para quando você tem que setar um estado de uma forma mais complexa, um estado que dependa de alguma coisa. Então, você usa uma sintaxe ReduxLike para atualizar o estado da sua aplicação, fica mais fácil. Você tem um dispatch ali, você tem todas as etapas de atualização do seu estado. Também quem encabeça essa proposta do Hulk é o do Ambromov, que é quem escreveu Redux. Só isso. Pouca coisa. O UserRef é uma forma de você dar ou fazer basicamente o CreateRef, que a gente usava no X16. Você não ganha tanta coisa com ele, porque, pelo menos, eu não consigo ver ainda um ganho tão grande com ele com relação ao CreateRef, porque o CreateRef já era bastante prático. Mas ele faz basicamente a mesma coisa. O UserMemo é para fazer memóis e eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o UserMemo é o UseCallback. O UserMemo, para quem usa Malbacks aqui, sou o pessoal do Malbacks, o UserMemo é o EasyMemo, o Victor, que lembra bastante Malbacks, é o UserMemo. O UserMemo lembra bastante o Computed do Malbacks, para quem programa a gente. O Malbacks, ele lembra bastante o Computed. Ele... Pronto. Olha só. Ele depende de um... Ele guarda ali um estado e ele muda de acordo com o estado do qual ele depende muito. Enfim. Tem outros LifeCycles ali e eles, principalmente o Mutation, Layout e Imperative Methods, eles ainda não estão completamente definidos. O próprio Sebastián Mark Baj lá do time do IEG te falou que ainda pode mudar essa API deles aí, então vamos entrar muito nisso, até porque eles são... Em todas as talks, eles falam, por favor, não reimplementem seus códigos Susan Hooks. Tirando o Ryan Fonse, então isso, o Victor falou em 30 minutos. Mas... Pronto. Agora tem a parte que eu falei, que é a parte legal, uma das partes legais dos Hooks, que é quando você quer... Você precisa de um estado compartilhado global, algo que você fareia com o Rock ou com o Indie Drops e fica muito fácil de fazer com o Hooks de forma muito prática. Vou mostrar um exemplinho bem rápido. Eu sei que vocês já estão um pouco cansados. Tá. A gente tem aqui uma aplicaçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo clicar no Clip to Run ali. Tá bom. Vai de rufa, você consegue. Pronto. O Digufa clicou. O Digufa conseguiu clicar. Eu espero que eu renderize. Pronto. Beleza. Aqui a gente tem uma aplicaçãozinha e a gente criou um Hook chamado Use Key Press, que é um Hook que vai me dizer se essa tecla que eu pressionei, essa tecla foi pressionada, no caso. Ele vai me dizer se essa tecla foi pressionada. É convenção que toda vez que você faça uma função que use Hooks... O que é esse Use Key Press? é um Hook customizado. Você criou ela e você... Deixa eu ver, pode? Só para a gente mostrar o que é o Use Key Press. Aqui, está aqui. Tem outro arquivo because of reasons. Ok. E aqui, dentro do Use Key Press, a gente usa Use State. Então, é um Hook que tem... Não, é uma função que tem Hook dentro, então, por isso, a gente vai chamar de Hook aqui agora. E a recomendação é que sempre que você tiver esse cenário, que você cria um Hook customizado, você use o prefixo Use, porque, a partir disso, vai ter Linking para detectar no seu código se você colocou isso dentro de uma condição ou não. Porque, como eu falei, você não pode usar Hooks dentro de condição e isso também é uma regra para os seus Hooks customizados. Então, só uma questão de convenção que depois vai servir para a Tune. Aqui, o uso do Use Effect que a gente falou, que é, a gente adiciona os eventos à Window, de Key Down, de Key Up, e quando o componente mata, quando o componente é morto, desmontado, a gente remove esses event listeners. Aqui é o exemplo do array vazio que a gente falou. E aí, basicamente, isso aqui vai virar componente Digimount e componente WeonMount. Exatamente, WeonMount, no caso. Pronto, isso aqui é um custom hook, observe que você tem estado dentro dele, só que ele não é um componente in X, Tipo, a gente não tem JSX aqui dentro, a gente só tem uma função que guarda um estado, que manipula esse estado, que é bastante interessante quando você quer compartilhar, como eu falei, lógica, e você não quer necessariamente escrever um componente para isso. Aí a gente volta aqui para o, se eu conseguir voltar para o arquivo, porque está apertado aqui. Eu acertei, olha só. Pronto, aqui a gente tem o use keypress, que é tornar true ou falso se a tecla foi pressionada, a gente pode testar aqui. Pronto, ele ficou, ele ficou, ele ficou negrito, mas acho que eu acabei esquecendo da outra parte, que era a parte de mostrar as carinhas aqui, que o H ia gerar um RAP, o S ia gerar um SED, enfim. Mas a gente conseguiu ver que as teclas estão sendo pressionadas, elas estão acendendo ali, e para fazer algo semelhante, claro que você não criaria um ROC para isso, mas para você fazer, para você conquistar esse objetivo aí, talvez você precisasse de um ROC. É interessante, sabe quem é, entendeu? Tá bom. Sobre a questão de isolamento, não, 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 sabe mais, ok. Sobre aquela questão de isolar lógica, o que a gente percebeu é que a gente isolou toda a lógica do K-Press dentro desse hook aqui, então, é uma coisa que hoje, para você fazer com um componente, você iria usar render props ou usar ROC, e isso deixa mais fácil de ser implementado. esse foi o nosso exemplinho, e agora a gente vai convidar uma pessoa que pouco aparece nas talks, você quer falar, Victor? E aí de Salvador, ele disse que vai falar. Bora, ele quase nunca aparece nas talks, porque é um cara raríssimo que a gente conseguiu aqui chamar. Victor, chega aí. É, aqui, a parte só parte, que a gente colocou aqui de bônus, a gente vai falar sobre, agora um pouquinho, rapidamente, para vocês não morrerem, sobre Concurrent React, que é o futuro, como eu falei, o que vai vir no React 17, e Victor vai dar uma palinha leve para vocês aí. Tá, então, a gente viu lá no começo que React Fiber foi feito para possibilitar o Async Rendering, e como ele fez isso, foi dividindo todas as ações que o React executa, tipo, de renderizar o próximo componente ou de fazer verificação, de fazer o Diff com a DOM atual, em diversas funções. E foi isso, isso foi tudo que ele fez nesse momento. Ele dividiu a lógica em diversas partes, sem tornar isso assíncrono ainda. Ele possibilitou que isso viesse a se tornar assíncrono. E agora, o Time Slicing, que é uma, enfim, eu pulei uma parte, com o Carriage React tem duas partes, que é Time Slicing e Suspense, eu estou falando sobre o Time Slicing. E aí, o Time Slicing vai pegar, e toda vez que uma função, que uma parte, uma unidade de trabalho, como o React Fiber, for passar para a outra, ele vai fazer isso, com, digamos, uma promessa, ou com o Request Idle Frame, para que você, para que ele libere a main thread, e alguma coisa que precisa ser executada na main thread, pode ser executada. Então, ele vai, a cada vez que ele fizer um pequeno trabalho, ele libera a main thread, e espera a próxima, para continuar o trabalho. Por isso que você pode cortar a qualquer momento. Então, com o Time Slicing, usando a divisão de trabalho do React Fiber, você não vai bloquear a main thread, ele também faz, como o Diffle falou anteriormente, a priorização das atualizações, de forma que, por exemplo, digitar no input, se você faz uma mudança que está associada a digitar no input, clicar no checkbox, ou qualquer coisa aparecida, ele vai priorizar essa mudança, frente a outra, que seja, por exemplo, um callback que veio da API, uma chamada assíncrona, qualquer, ele não vai priorizar essa, ele vai dar prioridade ao input, porque o input, dá a sensação de performance, performance percebida. E, bônus, isso é uma coisa bem específica, mas o React vai, existe um atributo no HTML5 que se chama hidden, que você disse que aquela, que um dado, uma parte da dão não é visível, e o React vai usar o hidden para despiorizar a renderização, se você tem, por exemplo, muitas tabs, se você tem um componente de tabs, e você tem cada uma das tabs, você pode marcar as tabs que não são visíveis como hidden, e o que vai acontecer é, ele vai renderizar a tab que não está hidden, quando tiver sem nenhum trabalho para ser executado, ele vai renderizar as outras duas, e quando você clicar para mudar a tab, aquela tab já vai estar renderizada e já vai exibir automaticamente. Entende? Então você, quando você fez o hidden, você disse, eu não preciso de instantaneamente, mas é que você pode fazer o trabalho quando você estiver livre, e aí se a pessoa clicar, já vai estar pronto para exibir. É tipo, é um, é parecido com o preload, pre-render. É lógica a definição. É. A gente tem uma demo excelente aqui. Ele ficou um pouco pequeno. É, ficou cortado. Mas, eu queria que tivesse um negócio aqui. Demalciado e assíncrono. Eu falo assim. Descer. Vai. Não, mas tudo bem. A gente pode dizer que é só. É isso. Enfim, isso aqui está mostrando, o que esse demo faz é, você pode mudar entre síncrono debalce de assíncrono, não vamos explicar cada um dos outros dois depois, mas o síncrono é basicamente o que acontece no React hoje. E, o que nós temos é, você tem um input, e a mudança no input vai causar uma re-renderização, essa re-renderização é intencionalmente custosa para poder mostrar do que o Asicrendering é capaz. Então, se eu digitar aqui, vocês vão perceber que vai aparecer uma letra, e depois vai aparecer o resto. quebrou o computador de chave. Provavelmente, e olha aí. Ele demorou todo esse tempo para renderizar. Eu estou muito confuso com esse mouse na outra tela. Digitar a letra, digitar a letra fria. Eu apaguei várias letras, aí ele foi todo de vez. Um ganhado de performance gigante, porque cada vez que o vídeo apaga e muda o estado, tudo aqui vai ser renderizado. E isso não é dentro de forma inteligente. A forma como a gente lida normalmente com isso hoje em React é fazer the mouse. Então, se você está, por exemplo, no campo de busca, para você não fazer busca todas as vezes, você espera o usuário estar sem digitar por, sei lá, 20 milissegundos, não sei qual é o tempo. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu chutei bastante. Mas, enfim, e aí você só executa o trabalho custoso depois que o usuário parou de interagir. Isso é o debounced. E aí vocês vão perceber que aqui, por exemplo, eu apago tudo, e o input é sempre exibido na mesma hora, mas aí ele vai, ele só vai chamar a função que faz a atualização de baixo depois de muito tempo. Por fim, tem uma síncrona que usa o time slicing e o cademos. Ali, já achou. Já achou. fizemos certo. Ó, HTML, semântico label, maravilhoso. Aí aqui você vai digitar normalmente e ele vai atualizar quando ele terminar o trabalho. Ele não vai, enfim, quem está gerenciando essa gestão de prioridades é o próprio React, não você. Então ele tira esse trabalho de você e torna a interação naturalmente mais fluida, mais responsiva. A gente não tem aquele relógio, irmão. Eu tentei, tem algum atalho, tem algum atalho que faz isso, mas eu não sei qual é. Esse aqui é um exemplo que o Dabra malizou na apresentação dele e na apresentação dele ele tem um relógio que mostra o atraso quando você digita a tecla. É fantástico. Agora assistam que... O cara é fantástico. Não, tem alguma tecla que você pressiona... É um easter egg do Dabra. É, ele colocou um easter egg no negócio que ninguém sabe qual é. Enfim, é isso. Próximo. E isso é o time slicing. O time slicing é muito bom. Todos ansiosos para o próximo release. Preciso. Suspense. Suspense, já foi falado anteriormente, mas ele não... Ele foi entregue já no 15, no 16, mas não está completo. O que é o suspense? Suspense separa, permite que você separe. Ele usa efeitos algébricos e é basicamente permite que você separe o efeito de fazer uma chamada da API da consequência de fazer com que a UI reflita isso. Então, você vai fazer chamadas em vários lugares na sua árvore e você vai ter algum componente acima, o componente suspense, que se tiver algum componente acima dele, tiver alguma coisa carregando embaixo, ele vai mostrar depois de um certo tempo de um threshold, sei lá, de 100 milissegundos, ele vai mostrar um load. E aí, quando todas as coisas abaixo dele que precisavam ser carregadas já tiverem sido carregadas, ele substitui o loading pela DOM renderizada. Atualmente, a gente tem um code split, como a gente viu, mas a intenção é que isso se expanda para qualquer coisa que seja assim. Provavelmente, Apollo, Graphic, Relay, estão todos, se tremendo a todos aí com o suspense para fazer isso bem. Mas, enfim, então a lógica é basicamente, você pode fazer chamadas assíncronas, no momento que você faz a chamada assíncrona, ele não mostra a DOM, depois de um certo threshold, que é para poder, digamos, você clicou, demorou 10 milissegundos, é melhor não mostrar loading do que mostrar um, fazer um flash rápido de um loading. Então, ele espera que a chamada demore pelo menos um certo tempo que você pode configurar para então mostrar o spinner ou qualquer coisa que você esteja usando como fallback e então, quando todas as dependências de dados assíncronos tiverem sido resolvidas, ele exibe a árvore efetivamente. Isso aqui também vai ficar pequeno. mas é, olha só, vamos ver. Dá um zoom, um momento de tensão aqui, aí, olha só. Tá, tem que ser o código. Eu não gosto do zoom, eu queria que ele tivesse full screen, não tem full screen não. Talvez não tenha link aí. Nossa, ele vai, não, 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 não tem como colocar, se eu sair da tela cheia, eu tenho como colocar dentro da tela cheia. Enfim, isso aqui é uma UI em que você tem uma dependência de dados que você, quando você clica em um botão, ele vai carregar os dados desse funcionário do Facebook. E aí você pode ver o load ali. Esse funcionário, só esse cara, né, o cara, o importante. o cara, o cara dos devtools. É, o cara é pouco importante, aí o cara criou o profile. Aí, tá, mas isso aqui mostra um pouco mais sobre como funciona o suspense por debaixo dos panos, eu quase consegui falar panos. Então, isso aqui é uma ferramenta de debug que a gente pode usar para demonstrar, isso aqui diz quanto tempo a requisição vai demorar, esse, esse, ele finge que está pegando dados, na verdade, o dado já está imediatamente disponível, ele só coloca um tempo para fazer a demonstração. isso aqui pausa, etc. Além disso, além disso, outra coisa que vai vir junto com o suspense, mas esse não está muito fechado ainda, talvez seja isso que você estava falando, é o cache. Aí, o cache está aqui também, certo? Então, eu já fiz a chamada do Brian, eu não preciso fazer ela de novo, ele vai retornar imediatamente. Então, vamos limpar o cache aqui. Aí, o que acontece é, se eu subir a latência, Jesus, e demorar demais, e todos os componentes deixam de ser renderizados, e ele só exibe o spinner, certo? A lógica que eu falei antes, ele espera um threshold, ele espera um threshold, se esse threshold passar, ele mostra o spinner global, e quando estiver pronto, ele mostra o DOM pronto. E é, basicamente isso, com o commit de React. É isso. E tem aí o outro do tchau. Essa parte é como se fosse um do fallback, ou fallback. Você mostra o load, mas se esse load não for suficiente, você mostra o outro load. Foi o que aconteceu ali, tem um suspense no botão, e tem um suspense... É um error boundary de promessa. De promessa. Mas é exatamente isso, porque ele dá tro em promessa, então é isso. É isso. Acabou. Não acabou. Acabou cancelado. Para mostrar aquele loading do Facebook. O Skeleton, sim. É, o Skeleton. A lib de React, você chama React Skeleton. Não sei, mas... Agora que eu tinha tinta. Aí... Isso é bem interessante para isso. Tentaram carregar, se não demorasse demais, carregavam tinta para aprender. Usar o pin-sept até ela, para ser carregada. Exato. Se não, não, não. É, não, sim. O Skeleton vai ser o primeiro do West. Do ano que vem? Nossa, você mora. Estava triste. Estou triste, senhor. E o que você conseguiu o West? Cara, o segundo? Seguindo? Nossa, aí... Está devagar, né? Normalmente no futuro, né? Mas é isso, né? É isso. Acabou agora? Acabou, acabou de verdade. Acabou. Já pode... Não sei o que eu me chamo. Fecha.